Cidade grande, a saudade gostou de ontem, você foi pra cantar na cadeira Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Eu tava cantando em soldadista, rapaz tu canta muito bom, bora cantar na cadeira Chegou lá me empurrói, tem um loirão muito doido dentro Um loirão pra mim que falou, qual é, qual foi, por que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando, Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Ele falou, pode acreditar meu, cala tua boca, senão põe teu dente pra dentro Fiquei bem caladinho, quando foi no outro dia o degolado chegou e falou, quem é o cantor? Eu disse, ponto, rapaz você tá solto, mas nunca mais acredita esse negócio de Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Graças a Deus, desse dia pra cá, eu nunca mais cantei esse negócio de Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Chega de tanta Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Isso é uma coisa que todo mundo aposta esse negócio de Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Eu não canto mais esse negócio de Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu reparei com esse negócio de Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero ser gato, sou vaca, só ia cantar esse negócio Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos Que se chama-se Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Forintina, Forintina, Forintina de Jesus Eu sei que tu me amas, pra que tu me seduz? Eu sou do campo, minha terra enluvarada Onde o som lá passará, que manhã vem me acordar O boiadeiro, o maquinho da manada E o pião lá da chapada, que nasceu pra caminhar Apaixonado, forró no vasilhão Galopeiro do sertão, violeiro encantador Vem de uma garupa, o meu laço, o amarradão Sou vaqueiro, apaixonado, barbuleiro do amor Vem do meu laço, amarrado o coração Coberto com jibão, que eu aceito o vaqueiro Mulher bonita, nunca falta ao meu lado Cavalo, a riagem, a feita, não faz o meu Sou vaqueiro, apaixonado, mas sempre assim de províncio Não empresto o meu sorriso para um homem chorador Feito na série, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha como é que foi Apaixonado, forró no vasilhão Galopeiro do sertão, violeiro encantador Vem de uma garupa, o meu laço, o amarradão Sou vaqueiro, apaixonado, barbuleiro do amor Vem do meu laço, amarrado o coração Coberto com jibão, que eu aceito o vaqueiro Mulher bonita, nunca falta ao meu lado Cavalo, a riagem, a feita, não faz o meu Sou vaqueiro, apaixonado, mas sempre assim de províncio Não empresto o meu sorriso para um homem chorador Feito na série, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha como é que foi A questão da cauda do boi Agora, o nosso amigo E, o meu avoc, o meu dor Prazer do boi Depois eu conto a história todinha como é que foi A questão da cauda do boi Que foi Eu sou aquele que me deu amor Sou aquele que te deu razão Sou aquele que te dá carinho Entre mil beijinhos sou tua paixão Sou aquele que me deu amor Sou aquele que te deu razão Sou aquele que te dá carinho Entre mil beijinhos sou tua paixão Sou aquele mesmo assim desajeitado Mas eu gastei tudo se tratando de mulher Quando eu te vejo eu fico louco Fico rouco, fico aceso Fico assim mesmo se você quiser Quero ver você deitar na minha cama Fala pra mim quem me ama que vai ser minha mulher Quando eu te vejo eu fico louco Fico rouco, fico louco Fico aceso mesmo se você quiser Quero ver você deitar na minha cama Fala pra mim quem me ama que vai ser minha mulher Eu sou aquele que me deu amor Sou aquele que te deu razão Sou aquele que te dá carinho De mil beijinhos sou tua paixão Sou aquele que te deu amor Sou aquele que te deu razão Sou aquele que te dá carinho De mil beijinhos sou tua paixão Sou aquele mesmo assim desajeitado Mas eu gastei tudo se tratando de mulher Quando eu te vejo eu fico louco Fico rouco, fico aceso mesmo se você quiser Quero ver você deitar na minha cama Fala pra mim quem me ama que vai ser minha mulher Quando eu te vejo eu fico louco Fico rouco, fico louco Fico aceso mesmo se você quiser Quero ver você deitar na minha cama Fala pra mim quem me ama que vai ser minha mulher São aquele que te deu amor, são aquele que te deu razão São aquele que te dá carinho, e mil beijinhos a tua paixão São aquele que te deu amor, são aquele que te deu razão São aquele que te dá carinho, e mil beijinhos a tua paixão São aquele mesmo assim desajeitado, mas eu quero estudo se tratando de mulher Quando eu te vejo, fico louco, fico louco, fico louco, mesmo assim, mesmo assim você quiser Quero ver você deitar na minha cama, falar pra mim quem me ama, que vai ser minha mulher Quando eu te vejo, fico louco, fico louco, fico louco, fico assim, mesmo assim você quiser Quero ver você deitar na minha cama, falar pra mim quem me ama, que vai ser minha mulher Sou aquele que te deu amor, sou aquele que te deu razão Sou aquele que te dá carinho, que mil beijinhos são tua paixão Sou aquele que te deu amor, sou aquele que te deu razão Sou aquele que te dá carinho, que mil beijinhos são tua paixão Sou aquele mesmo assim desajeitado, mas sou cabrinho todo, sempre é tanto que mulher Eu não te vejo, fico louco, fico louco, fico louco, mesmo assim, eu não digo que você me quer Quero ver você deitar na minha cama, falar pra mim que me ama, que vai ser minha mulher Eu não te vejo, fico louco, fico louco, fico louco, mesmo assim, eu não digo que você quiser Quero ver você deitar na minha cama, falar pra mim que me ama, que vai ser minha mulher É especial a Paulo Cacimino e Itago da Cruz Bala Forró Rocha, contratos para show do conjunto Aloysio Fereza Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Quase usar lembrando a cor no vestido e tela Tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor por caridade Bote o rosto na janela Tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor por caridade Bote o rosto na janela Eu não aguento tanto sem ser tratador Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A sua linda me devora, agora estou roendo o seu Trega de mal na minha felicidade Abre o sorro do cheiro, anda ruim de caminho Aceita dança, está dançando, trampa, joga o laço Se tropeça com o compasso, cai por cima de mim Aceita dança, está dançando, trampa, joga o laço Se tropeça com o compasso, cai por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Deu te abraço, tô seguro, cai por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Deu te abraço, tô seguro, é por cima de mim É isso aí, meu povo Com vocês a banda forró, rocha Se tentador, parece que o amor se esqueceu de mim Deu a porta, deu adeus e foi embora A sua linda me devora, agora estou roendo o seu Trega de mal na minha felicidade Abre o sorriso, cheiro, anda ruim de caminho Aceita dança, está dançando, trampa, joga o laço Se tropeça com o compasso, cai por cima de mim Aceita dança, está dançando, trampa, joga o laço Se tropeça com o compasso, cai por cima de mim Cai, caia, caia por cima de mim Cai, caia, caia por cima de mim Deu te abraço, tô seguro, cai por cima de mim Cai, caia, caia por cima de mim Cai, caia, caia por cima de mim Cai, caia, caia por cima de mim Deu te abraço, tô seguro, cai por cima de mim Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo não lembrando a cor do vestido dela Estou roendo, tô cheinho de saudade, meu amor Por caridade, boto o rosto na janela Estou roendo, tô cheinho de saudade, meu amor Por caridade, boto o rosto na janela Eu não aguento, tô cheinho de saudade, meu amor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora Só lhe então me devora, agora estou no endocínio Prega de volta a minha felicidade Abre um sorriso, cheio de andar roxo de carminho Aceita a trança, solta a trança, joga o laço E tropeça no compás, caia por cima de mim Aceita a trança, solta a trança, joga o laço E tropeça no compás, caia por cima de mim Caia, caia por cima de mim Caia, caia por cima de mim Caia, caia por cima de mim Teu abraço nesse cu, caia por cima de mim Caia, caia por cima de mim Caia, caia por cima de mim E tropeça no compás, caia por cima de mim E tropeça no compás, caia por cima de mim E tropeça no compás, caia por cima de mim Pode mandar bem, me fez a meu coração Não dou atenção, embora porra de desejo E nem ratada queira, que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome E tudo a gente come, no decorrer da sua vida Ele é comprometido, a casa dá pra mim Ele é comprometido, a casa dá pra mim É homem, dentro da comida oferecida, a gente come Gosto de mulher, tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Falado e coladinho, eu sou no escondido E amanhã, sexta, eu sempre naquele milhinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador O que era é o amor, qualidade é o sobrenome O desejo me consome, não me dou barriga Ele é comprometido, a casa dá pra mim É homem, dentro da comida oferecida A gente come Ele é comprometido, a casa dá pra mim É homem, dentro da comida oferecida A gente come Ele é comprometido, a casa dá pra mim É homem Segura, Zé Rochim Banda, forró, rocha Do conjunto, a Luiz Pereira Contratos para show Conjunto, a Luiz Pereira Dentro da comida oferecida A gente come Ele é comprometido, a casa dá pra mim É homem Dentro da comida oferecida A gente come Ele é comprometido, a casa dá pra mim É homem Pode olhar pra mim Tentar me seduzir Eu tô aí Faço o que não vem Pode mandar bem Fiz a meu coração Não dou atenção Embora morra de desejos E nem a dobuquês Me bota pra rolar Eu não quero que Faça minha cavaleia E tudo a gente Ponto, encorrendo essa vida Mulher comprometido A casa dá pra mim É homem Dentro da comida oferecida A gente come Mulher comprometido A casa dá pra mim É homem Dentro da comida oferecida A gente come Mulher comprometido A casa dá pra mim É homem Gosto de mulher Não tem coisa melhor Gosto de corrom Dançar a garrafia Rolar do corrom Do seu ex-corrente O dia amanhã Você recebe naquele dia o dia Mas eu sou direitinho Não sou paquerador Quem é o amor Além da vida não sou de novo Desejo que eu sou Mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometido A casa dá pra mim É homem Em toda comida oferecida A gente come Mulher comprometido A casa dá pra mim É homem Em toda comida oferecida A gente come Mulher comprometido A casa dá pra mim É homem Br solução Louren Louren Música Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado, remelente, rebolado, faz o cabo em você É esse jeito que você faz desse jeito, é o jeito que você faz doido com você Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado, remelente, rebolado, faz o cabo em você É esse jeito que você faz desse jeito, é o jeito que você faz doido com você Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito, quando o velho me agita, não consigo me contê É esse jeito que você faz desse jeito, é o jeito que você faz doido com você Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom É o 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 jeito bom É a jeito bom É o jeito bom É o jeito bom Vá já briga e ama Eu vou vir casar Tudo dia pra brigar Eu vou fazer a mão na cama Ô Sirão Fala Sirim Não se mete em briga de casal Eu não Eu fico só de longe que nem gato Arrodeando pirão quente A briga é de homem e mulher Não sabe como é, não adianta se meter A briga é de causar de sua fama Se acaba lá na cama, você é quem vai perder Como toca fogo na coivara Quando o jeque faz uma panela, a chama vai acender Todo casal briga Não tem intriga quando os dois se amam A briga começa logo de dia E a noite quando se cria, se acaba lá na cama Eu se meto, se gostar daí é pouco Já estou ficando louco na briga de canina Eu vou namorar Vou achar Tem que me amar Eu vou vir casar Tudo dia pra brigar Fazer amor na cama Eu vou namorar Vou achar Tem que me amar Eu vou vir casar Tudo dia pra brigar Fazer amor na cama Eita, safonheiro bom É o Zé Rochim Ó o Zé Bovê Segura, Francisco O Paxista bom Do vocal É de meu suptor 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 É de Stanley É de minha suptor É de meu suptor Cerro fruto O Som está Cinco no terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Cinco no terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar É de fevereiro quando sair do emprego Chamo os amigos a trocura de forró O carro já passou anunciando Descirindo, descirando, desmanteio bem melhor Pensa em dois campos, desmatelando Igualdade, vaquejando, desmanteio de forró É Cirino e Cirão Segundo, terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Segundo, terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Na semana eu jogou nem pros meus amigos Não tem perigo de eu não ir para o forró As meninas disseram que é bom demais Já falaram com seus pais e que nós não ficam só Me dançando todinha, desmatelando Todinha, vaquejando, desmanteio bem melhor Segundo, Zé Rochim Segundo, terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Segundo, terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Pelo, quando sai do emprego Chama os amigos, eu procuro de forró E o carro já passou, a doceante Se, 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 se não, tem uma tênis bem melhor Peste, descapado, desmatelando De gostar de vaquejar, não deixa amigo de forró Segundo, terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Segundo, terço e quatro, se eu cheiro a sua vez Vou trabalhar, sábado, domingo, me tiro pra farriar Semana já falei pros meus amigos E o menino deu na rípera o forró As meninas disseram que é bom demais Já falaram com seus pais, e que nós não fizemos só Vem nessa todinha, desmatelada todinha Por vaquejar, não precisa mesmo de forró Banda, forró, a rocha Peço a Luiz de Souza Eu fui dançar um forró Eu e ela agarradinho Era o chameguarretado Eu tava todo molhado, escorregando, suadinho Mas eu fui dançar um forró Eu e ela agarradinho Era o chameguarretado Eu tava todo molhado, escorregando, suadinho Ela mexia, me lamia, me apertava O povo todo escutava o seu gemido baixinho No meu cangota Ela cheirava, ela fugava Gritava Já tô tarada Já tô tarada No seu, sua, salgadinho Salgadinho Eita neguinha, salgadinho Eita neguinha, carada Ficou louco, apaixonada Eita neguinha, salgadinho Era o chameguarretado Era o chameguarretado Eu tava todo molhado, escorregando, suadinho Ela mexia, me lamia, me apertava O povo todo escutava o seu gemido baixinho No meu cangota Ela cheirava, ela fugava Gritava Já tô tarada No seu, sua, salgadinho 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 Eita neguinha, carada Ficou louco, apaixonada No meu, sua, salgadinho 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 Eita neguinha, carada Ficou louco, apaixonada No meu, sua, salgadinho Oh, minha filha Faça sua língua, meu salgadinho E se não eu choro Pessoal, meu padrinho Antônio, eu sinto caissara Eita neguinha, carada Eita neguinha, carada Ficou louco, apaixonada No meu, sua, salgadinho Salgadinho Eita neguinha, carada Ficou louco, apaixonada No meu, sua, salgadinho Onde, sua, salgadinho Onde, sua, salgadinho Eita neguinha, carada Pessoal, meu salgadinho Pessoal, meu salgadinho Do jeito que vier Pessoal, meu salgadinho Pessoal, meu salgadinho Eita n'agradinho Na mulher Pensa do cabalivalente Cachorro que manda cheio de me abraço com o jacaré Pensa na cabeça da Rampai A Rampos e da Rampai Vem lá do jeito que quiser Porta, forró, rocha Diretamente do Conjunto A Luiz Pereira A todo forró De nossa região Pensa no cabalivalente Costado e vaguejado Nos farró de cabaré Pensa no cabal impressed Se quiser ser meu amor Vem lá do jeito que quiser Pensa no cabalivalente Estado e vaguejado Nos farró de cabaré Pensa no cabal implants Se quiser ser meu amor Vem lá do jeito que vier Pensa no cabalivalente Que é uma vida do carro, gostado por daré Pensa que o povo vai girando, que o povo não se dá Na cabeça da mulher Pensa todo cabalei valente, cachorro Que manda a gente, me abraça um jacané Pensa que a cabeça da rapaz Se eu posso pisar na praia, se eu posso pisar na praia Vai dar do jeito que quiser É Zé Rochim, seu regional Forró especial Aluíde de Souza E a todos Pessoal da Rádio Princesa Pensa todo cabalei valente, cachorro